O Acris é metida, fabuloso, diz que matem só nos seus rivais Por fazer três ou quatro cantorias, por ganhar quatro ou cinco festivais Deram corte demais ao meninão e doidaram a cabeça do apão Pra provar de nós dois quem canta mais, hoje à noite eu cheguei pra lhe enfrentar Essa sua cabeça de jirico não tem nada que preste pra mostrar E eu não curro o joelho nem pra papa, não vai ser pra você que eu vou curar Seu estilo é rasteiro e avogado não tem peso nenhum nem estrutura Acho até que essa sua cantoria está mais num estado de loucura E a família ao invés de incentivá-lo de vir e internar pra ver se não Hoje a doida eu enfrento na cultura da maneira que eu antes desejava Sua origem de papel não é tão pequena como é a origem minha brava Você pensa que canta, já eu penso, se você mais aviso não ganhava Você é desse tipo que dá pra ver a viola não sabe dar valor Insultando os poetas e parceiro em cidade até interior Esse bicho com fama de rouqueiro vai saber quanto pesa o cantador Eu além de ser bom compositor, no repente também ganho medalha Já você não consegue atrapalhar Meu trabalho que tenta e se atrapalha O cavalo do mestre Vila Nova se tornou meu jumento de caralho Eu sou dono de título e de medalha Já você na verdade é um mantinha Você vai padecer na minha mão Como um gozo que contra a florzinha Como um gato na jaula do leão E um tesouro no bico da galinha Meu colega, esse é dentre minha rinda E a estrofe que faz é incompleta Eu sou muito maior do que você Que eu não vejo tornei-me um bom atleta Você pode dizer que é maluco Só não pode dizer que é pué Foi o Orlando que trouxe esse pateto Pra dizer que tem arte e tem encanto Me disseram que o bicho era maluco Mas eu nunca pensei que fosse tanto O que sai pela boca desse troço Deveria vazar por outro canto Mas dizendo besteira desse tanto Eu já vi que a cabeça dele é louca E a frase que diz é bem pequena Que a mente que tem também é outra E o que é pra vazar por outro canto Eu me via fazendo a sua mão Sua frase pra mim foi muito louca Foi rasteira pequena Foi vulgar Mas a gente precisa ir embora E outra turma está pronta pra entrar E se eu tentar atacar esses trubícios Vão dizer que eu tentei me aproveitar Eu nasci nessa arte popular E de repente também não sou a cega Porque tenho a cabeça inteligente Pra cantar e ferir o meu colega Você diz uma coisa e eu desmancho Quem me enfrenta cantando o bicho Ae, Raul, a Crise de França e Raimundo Caetano Finalizando mais uma tarefa Mais uma apresentação do Festival dos Festivais